Opa, opa, opa! Salve, salve, rapaziada! DJ Kututinari trazendo mais um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje promete, hein? Mas se você caiu de paraquedas aí sem querer, cuidado pra não machucar aí, meu filho. Eu te falo agora do que esse canal trata-se. Aqui a gente fala sobre o universo DJ, o universo da música eletrônica, o universo dos equipamentos, produção, remix, áudio, vídeo, internet, imagem, empreendedorismo, é um monte de coisa. Então fica à vontade nos mais diversos vídeos e aproveitando, já aproveita aí pra se inscrever nesse canal, ativar o sininho pra receber todas as notificações de próximos e interessantes vídeos como esse. E de costume tá passando o meu Instagram na tela, dá uma moral, segue a gente lá e vamos que vamos. Rapaziada, em alguns vídeos passados eu falei sobre inteligência artificial, tá? É algo fora da curva, algo fora do normal. Cada dia mais que eu pesquiso sobre esse assunto, como o vídeo de hoje vai se tratar também de inteligência artificial, eu fico mais assustado, tá? Por que que eu fico assustado? Porque a inteligência artificial, misericórdia, ela faz coisa que você nem imagina, tá? E eu nem trouxe nem a pontinha do iceberg aqui no canal. Agora eu tenho certeza que esse vídeo vai dar o que falar nesse canal e esse vídeo vai repercutir na internet. O que que é? A inteligência artificial, ela é tão poderosa e ela é tão inerente nos mais diversos aplicativos, que ela é capaz de substituir a minha voz e fazer uma recriação, uma reprogramação usando a minha voz como base, tá? Então a partir de agora você não escuta mais a minha voz. Eu vou deixar o aplicativo da inteligência artificial reconstruir a minha voz. Até porque eu tô um pouco ainda recuperando, eu tô rouca ainda do último besma que a gente fez, foi maravilhoso. Depois eu faço um outro vídeo só falando isso. Mas a partir de agora eu vou cortar o áudio aí do celular e vou deixar a inteligência artificial tratar a minha voz e reconstruir a minha voz. Ou uma voz talvez até melhorada em cima, tendo com base a minha voz falando aqui no celular, tá certo? Então a partir de agora com vocês a voz programada, refeita e reprogramada usando a inteligência artificial. Dá uma escutada aí. Então rapaziada, essa é a minha voz. Você não tá ouvindo a minha voz original que eu estou gravando e conversando com vocês nesse vídeo. Você tá escutando a voz programada da inteligência artificial, onde que ela pegou as nuances da minha voz e reconstruiu. Eu nem sei como é que vai ficar isso aí, mas eu sei que ela vai reconstruir uma voz diferente em cima da minha voz original e vai tirar tudo que é ruído, tudo que tá na ambiência aqui de onde que eu tô gravando, tá? Muitas vezes que eu tô gravando, passa um carro, passa um avião, passa uma moto lá fora, perto da minha casa. Isso tudo é gravado aqui na ambiência, tá? E essa voz criada pela inteligência artificial, ela vai substituir todo esse ruído, toda essa sujeira e vai deixar aqui somente a voz que ela criou, que ela reprogramou a partir da minha voz. Deus, até errei aqui. Assustem os senhores, é algo fora do normal, algo fora da curva, algo que eu não lembro de site nenhum, principalmente vídeo do YouTube, TV, visto algo do tipo aí, transformando a minha voz natural em uma voz feita, programada automaticamente pela inteligência artificial. Então, é coisa de doido, é coisa de... Bom, como eu falei, é fora de série, fora da curva. Então, é isso, rapaziada. Uma voz como base a minha voz e mudou e fez uma outra voz, sem ruído, sem nada. E aí, eu fico pensando uma série de coisas que você pode fazer com esse recurso, tá? Isso aí, você não vai ver em canal nenhum, você tá vendo só aqui, tá? Então, rapaziada, essa foi minha voz aí, tá? A minha voz alterada pela inteligência artificial. Acho que deu pra você ver a diferença ou estar notando a diferença aí. Aqui é minha voz gravando com o celular, eu aqui de frente pra câmera. A voz que você escutou anteriormente aí, já modificada, é a voz modificada pela inteligência artificial. Algo espantoso, fora de série, fora da curva. E isso, essa novidade, você não vai ver, talvez, em outro canal aí de DJ. Dificilmente você vai ver isso. Eu, por exemplo, até agora, eu não vi algo do tipo. Mas a gente tá aqui no canal, tentando trazer novidades pra você. Por isso que eu tô falando, se não é inscrito, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, segue a gente no Instagram, já já a gente vai colocar um monte de conteúdo lá. Então, segue a gente, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, pergunta pra eles se eles já viram uma voz recriada, reprogramada, através da inteligência artificial. Dá pra fazer muita coisa através desse recurso. É só o pontapé inicial. Então, vamos que vamos, tamo junto. Valeu demais. Fui!